Você é uma compositora, cantora, mas se de repente hoje... e é realizada. Mas se de repente hoje você acordasse e perdesse tudo, o que você faria? É uma silveira atrás da outra, vem, moçorô! E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo